Fala galera, aqui quem tá falando é o Fabrício Assunção, biólogo Tô aqui com o meu fiel escudeiro, Hurley Hurley, dá um tchau pra câmera Ele tá comendo madeira Tô aqui com o meu fiel escudeiro, nós vamos pegar um pouquinho agora de planta Pra poder alimentar nossos filhuns Filhuns, pra quem não sabe, são esses camaradinhas aqui Que é o bicho folha, muito conhecido no mundo E vou mostrar pra vocês qual planta que eu utilizo pra alimentar eles Como eu alimento e como que eu faço a troca e limpeza do terrário deles, tá beleza galera? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo Dá uma força pra gente, pra nós dois Né Hurley? Hurley? Valeu pra morar Dá uma força pra gente e já deixa o seu like, beleza galera? Vamos pro vídeo e para de enrolação Bom galera, essa daqui é a planta, ó Que eu dou pro... Eles comem outras, mas essa daqui é a que tem mais aqui em Portugal Que é uma amora selvagem Vou colocar a imagem da fruta aqui do lado, pra vocês verem E ela tem em todo canto, esse terreno aqui tá cheio Ali do outro lado tem estacionamento ali Aqui tá cheio também, aquela moita toda ali é dessa planta Lá pra baixo tem mais Então, é a planta de mais fácil acesso aqui Eles comem também carvalho Tem aqui, ó Pé de carvalho aqui na nossa frente Mas, essa daqui é a mais fácil E eles foram já criados assim, né? Contigo, Dona Então, eu dou preferência a essa planta que é É interessante é não Não arrancar as folhas da ponta Porque as folhas da ponta são tóxicas pra alguns Então tem que ser folha velha Essas de verde mais escuro Então eu vou cortar aqui E vou mostrar pra vocês no terrário como é que eu troco eles Outra coisa, gente, que eu não posso deixar de falar É que eu sempre corto as plantas, os galhos que estão a mais de um metro de altura Pra evitar que algum cachorro tenha mijado ou algum animal assim, entendeu? E é ali que eu moro, ó Naquele oitavo andar Aquele apartamento ali cheio de planta na janela É o meu Então eu vou cortar isso daqui Tá bem legal E vamos direto pro terrário, então Agora vai! Bom, galera, já tô aqui Vou fazer agora a troca Aqui estão eles Deixa eu abrir aqui a caixa Não sei se Apenas ali que eles estão Nem eu sei Ó, tem um aqui Outro aqui Pra ver só a bundinha dele E o outro aqui A camuflagem deles é muito perfeita Tá doido Aqui já tá o galho que eu peguei Pode ver que eu peguei umas folhas mais bonitas Não tem muito ferimento nas folhas E sempre ficar atento Já lavei ela, já fiz a lavagem dela Sempre ficar atento Se tem alguma aranha Às vezes tem T de aranha nela Tem uma aranha ali E se colocar junto a aranha Pode ser que você fique sem seus animais Então, todo cuidado é pouco E aqui é uma folha de guardanapo Então Tem aqui meu pulverizador Pra poder Jogar umidade pra eles Então vamos à mão de obra Bom galera, por enquanto Não dá pra distinguir ainda Qual é macho Qual é fêmea Os machos Eles são Com o corpo um pouco mais afinado As fêmeas são bem maiores Bem mais largas E os machos conseguem voar As fêmeas não Eles Estão no formato já de um indivíduo Parecido com um indivíduo adulto Fêmea, né Mas a fêmea Forma as asas Mesmo sem saber Sem poder voar Ela vai formar asas também Quando ninfa É importante Mantê-las bem úmido Pra poder fazer a troca de pele Com mais facilidade E eles se movimentam Dessa maneira Não sei se vocês conseguem Perceber Tremendo um pouco Como se estivesse batendo um vento Que é pra poder Imitar mesmo uma folha E eles se movimentam Geralmente à noite Durante o dia Eles ficam bem parados Bem quietinhos Vou dar uma acelerada No vídeo aqui Colocar eles na caixa de novo Sempre coloco uma em cada canto Pra não haver disputa de alimento Então coloco sempre uma em cada Em cada tufozinho aqui de planta Em cada galho E aí fica cada Cada um no seu galho Então ninguém Não come o que tiver pra comer Apesar de que Vocês podem ver pela outra Outro galho que eu tirei daqui Do terrário E elas não comem tanto Assim pra poder haver disputa Então Acho que agora tá interessante Bom galera Acho que foi isso Não tem muita coisa mais pra dizer Aqui é o tanto que elas comem O que é isso Tá vendo esses cortes na folha Essa quantidade Vocês podem ver Estão todas bem Crescendo Crescendo muito bem Fizeram uma muda até agora Como é que diz Espero que façam outras Rápido Quero vê-las grandes Tô curioso pra saber Se tem macho Tem fêmea Se tem macho e fêmea Vamos ver Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like de vocês Compartilha nos grupos De facebook E se você não é inscrito Se inscreva no canal Pra poder Deixar a gente um pouco mais forte Tá beleza galera Muito obrigado pela atenção Até a próxima Fiquem com Deus Fui